Música Quando fiz o cálculo sobre quantos cinturões o Brasil ainda poderia conquistar no Ultimate ainda em 2020, considerei José Aldo, que já foi derrotado pelo Piotr Rian, Davidson Figueiredo, que já nocauteou o Joseph Benavides, Paulo Borrachinha, que enfrenta Israel Adesanya no UFC 253, e Gilbert Durinho, que ainda aguarda uma data para poder medir forças com Camaro Usman. Acontece que rolou uma grande surpresa e ganhamos outra chance de incrementar a nossa participação no quadro de medalhas do maior evento de MMA do mundo. E digo surpresa não porque duvidava do potencial dela nem nada do tipo, é porque a luta que alçou ao title shot não era pra ter acontecido. Falo, claro, da Jennifer Maia, que era pra ter enfrentado a compatriota Viviane Araújo no Fight Night no último sábado. Vivi a oitava do ranking, Jennifer, a sexta, as duas vinham de derrotas, então essa era uma luta de recuperação pra uma delas. Até que a Vivi testou positivo no exame do Covid-19, foi retirada do card, e a Jojo Calderwood, que já teve luta pelo título marcada contra a Valentina Tchavichenko, e apenas aguardava a campeã se recuperar de lesão na perna para ter finalmente a sua oportunidade, topou entrar de substituta, matando o abacaxi no peito a apenas 10 dias do evento. Seria mais ou menos como se antes de ter assinado o contrato pro UFC 253, o Paulo Borrachinha, que já estava destinado a pegar o Israel Adesanya, topasse substituir Darren Till ou Robert Wittaker, caso algum deles tivesse se lesionado, há 10 dias no Fight Night no penúltimo sábado. Aí o Borrachinha vai lá, perde, e Till ou Wittaker passa a ser o desafiante número 1 da categoria. Foi exatamente isso que aconteceu, a escocesa não viu a cor da bola, levou a piora em pé contra a chuteboxer, até conseguiu catar uma perna e botar pra baixo, mas aí foi finalizada no chão, com o lindíssimo armlock da guarda, né? A Jennifer escalou e deu o bote, apesar da trocação ser o carro-chefe, ela também é faixa preta de jiu-jitsu. Não sei dizer se a Jojo a subestimou, né? Achou que ia fazer acontecer mesmo sem o preparo adequado, ou se ela arranjou um jeito ali de evitar a piaba que inevitavelmente levaria da Valentina. Entre parênteses, essa última parte é brincadeira, nenhuma lutadora profissional aceitaria perder de propósito, isso não existe. De uma forma ou de outra, Donna Witt já confirmou que o title shot é da brasileira e pretende casá-la com a campeã o mais rápido possível. E como Jennifer só trabalhou 4 minutos no último sábado, dá pra imaginar que será por agora, nos próximos meses. Então a questão volta a ser, será que o Brasil consegue meter mais 2 ou 3 cinturões do Ultimate até o final do ano? Olha, vocês sabem que eu sou sincero e tô aqui pra analisar, e não pra torcer. Jennifer estará diante da pessoa detentora de cinturão mais dominante de todo o UFC, peso por peso e independente de gênero. Em nenhuma outra categoria, a distância dos principais desafiantes pro campeão ou pra campeã é tão grande. Se formos olhar pros fundamentos, Jennifer é muito boa sim em pé, mas a Valentina é campeã mundial de Muay Thai. A brasileira, como vimos, também é muito habilidosa no chão, mas a Kathleen Shukajan, aluna de Renzo Grayson em Nova York, também é, e foi amassada no chão pela faixa preta de judô kirguistanesa. A Jennifer ainda é menor do que a Valentina, e as suas únicas derrotas nos últimos 5 anos foram para a Liz Carmuch e a própria Shukajan, duas meninas contra quem a Valentina passeou. A realidade nua e crua é que a brasileira será uma das maiores, se não a maior zebra do ano, pagando de repente até 10 para 1 nas casas de apostas. Mas atentem, não existe ninguém invencível nesse esporte. Se tratando de duas profissionais de alto nível, dentro do octógono nada é impossível. A chance é bem pequena, talvez algo na casa de 90 a 10. Sim, ok, mas 5, 10% de chance não é desprezível. Jennifer já foi campeã mundial também, e nessa mesma categoria até 57kg lá no Invicta, o evento só para mulheres. Inclusive, venceu todas as 3 lutas de 5 rounds que fez. Mas é como eu disse lá no Twitter, a boa notícia é que a Jennifer conquistou uma das maiores, se não a maior vitória da sua carreira. A notícia mais ou menos boa é que na próxima rodada pega a Valentina. É meio como que dar a vida pra escalar o Monte Everest, e quando você chega lá no topo, você ainda tem que sair na porrada com a abominável Mulher das Neves. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam da performance da Jennifer Maia? Botam fé nela? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje de manhã, falei sobre Paulo Borrachinha, que vai enfrentar a Escaiola de Sânia num cage menorzinho. Uma excelente notícia para o brasileiro. Pra conferir, é só clicar na resenha aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.